Olha só, Três Lagoas se prepara para se tornar uma região de tecnologia e inovação. Ontem à noite foi o lançamento do Vale da Celulose. Acompanhe. Empresários, autoridades políticas, representantes de setores econômicos de Três Lagoas estiveram reunidos na noite de quarta-feira para o lançamento de um projeto que visa o desenvolvimento da inovação e tecnologia em Três Lagoas. O evento foi promovido pelo SEBRAE Mato Grosso do Sul. O objetivo é trazer essas personalidades para a discussão e o planejamento para que o município se torne o Vale da Tecnologia e Inovação de Mato Grosso do Sul. A gente fez todo um trabalho durante o ano passado de mapeamento do ecossistema de Três Lagoas, aquilo que está sendo feito de inovação e tecnologia dentro do município. Já chegamos em alguns resultados. Então hoje o que a gente está fazendo é lançando esse ecossistema para a sociedade para mostrar que nós estamos aqui, nós queremos promover o desenvolvimento de tecnologia dentro do município. Então isso se dá a partir de uma governança que está sendo formada. Existe um conjunto de pessoas, de entidades que estão trabalhando com a gente dentro desse ecossistema. E hoje a gente quer mostrar para o Três Lagoas que isso está sendo feito aqui e atrair novas pessoas para estar com a gente dentro dessa governança para que a gente consiga promover muito mais do que tem sido promovido até hoje de inovação e tecnologia dentro do município. Vale da Celulose. O nome remete ao Vale do Silício e é justamente essa a ideia, reunir atores como o agro, a indústria, autoridades públicas e empresários para fomentar a inovação e a tecnologia no município de Três Lagoas. E este ecossistema recebe o nome de Vale da Celulose. Para a gerente do Sebrae MS, Josi Signori, o momento agora é unir forças e fomentar não só a tecnologia, mas o empreendedorismo. Nós temos a Integra Costa Leste. Quem é a Associação Integra Costa Leste? Por que ela existe? Porque ela congrega 11 municípios. Porque é uma liderança que se une, assim como o ecossistema, para trabalhar o empreendedorismo e o desenvolvimento regional. E qual é o nosso papel? É fortalecer, é estimular, é apoiar cada um dos atores. Então, hoje, a nossa satisfação é enorme, Osmar. Por quê? Porque nós sabemos que junto com vocês, com a FMS, com a AMs, com a OMS, com todo o Estado, nós vamos calvar degraus para desenvolver Três Lagoas. E que nome sugestivo, né? Vale da Celulose. Nós crescemos muito, mas a nossa missão agora é desenvolver um ambiente favorável para o empreendedorismo. E este vale que irá fomentar o empreendedorismo com inovação precisa de mão de obra. Para a Quesli, que já trabalha com startup, o nosso município vive um novo momento e vai despertar novas pessoas que têm vocação para empreender. A gente fica muito feliz com esse movimento, com esse dia de hoje. Três Lagoas entrando no cenário nacional de inovação e tecnologia, com o lançamento do Vale da Celulose, desse ecossistema local. A nossa empresa tem três anos, a gente começou aqui em Três Lagoas, com mão de obra de Três Lagoas. Nós descobrimos talentos aqui em Três Lagoas. Três Lagoas, com essa oportunidade de movimentar um ecossistema local, certamente vai mostrar para outras pessoas aqui em Três Lagoas, outros empreendedores, outras pessoas que têm ideias, que sonham em empreender, que é possível, que aqui a gente tem mão de obra muito qualificada. Então, o que fica desse movimento de hoje, para mim, é conectar pessoas. Acho que essa é a palavra do dia, acho que essa é a palavra que a gente quer levar com esse movimento, conectar pessoas e fazer negócios aqui na nossa região. E isso vai trazer, sem dúvida nenhuma, um desenvolvimento para a nossa cidade. Três Lagoas já viveu o primeiro momento com a chegada das indústrias. Agora é hora de dar o segundo passo, que é fomentar a tecnologia, o empreendedorismo. Com isso, novas empresas surgirão neste vale. Para o presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, é mais um momento histórico para o município. É mais um momento histórico e a gente acompanha a história do seu Lagoas aqui, de três na duas, é a história do seu Lagoas. Então, neste vale aqui, vários Lagoas, nada mais províncio, nada mais só. Que traz a identidade dessa sociedade do QT, um ecossistema que fala atrás, fala esses três atos, fala da sua história e fala do seu desenvolvimento. Então, lembre-se desse momento, que aqui vocês vão ter construído esses atores. São atores, a Fundectics, Fundação de Ciência e Energia do Estado, a Semargo, a Citaria, o desenvolvimento econômico do Estado, o governo do Estado, vários atores do SEBRAE, que eu sou conselheiro, parabéns pelos colegas que são aqui do SEBRAE, e tem feito esse trabalho de mateamento dos ecossistemas de vários municípios do Estado. Isso aqui é mostrar como é que a sociedade de São Paulo do SEBRAE está unida para construir um novo tempo, e esse novo tempo tem chegado vários municípios. E em três na duas em específico, aqui, tem tudo e será uma referência nacional, internacional em termos de pesquisa, em termos de união, e trazer também essas soluções agora empresariais e tecnológicas para a sociedade aqui de três na duas. E se a ideia é conectar com empresas, indústrias e instituições de ensino, o poder público não pode ficar de fora. O vice-prefeito Paulo Salomão acredita no potencial dos novos empreendedores. A prefeitura tem total apoio para a tecnologia, a prefeitura quer investir em tecnologia, ser parceiro do SEBRAE, o prefeito Anjo Guerreiro sempre deixou claro que a tecnologia, ela tem que ser cada vez mais estudada, difundida, porque nós não podemos ficar para trás. Três Lagos hoje é a capital da celulose, por causa das grandes empresas, as gigantes que chegaram aqui primeiro. Então, isso trouxe mais empresas para a região, o nosso potencial de celulose é enorme, nós somos referência do Brasil e não podemos ficar para trás. investir, fazer parcerias com empresários, com o SEBRAE, com as instituições federais, estaduais, para que a gente possa colher frutos no futuro, não podemos ficar para trás. E para fechar a noite, com muito conhecimento em tecnologia e empreendedorismo, a palestra com o Andrei Golfeto, administrador que atua como líder em startups. Porque tem gente que vê startup e acha que startup é um aplicativo, é um site, não entende muito bem o modelo. Eu gosto de definir que startups geralmente são empresas de tecnologia emergentes, ou seja, são novas, que estão procurando um modelo de negócio que seja escalável e replicável. Para facilitar o entendimento, geralmente o objetivo de uma startup não é ser uma startup para sempre, é ser uma corporação estabelecida sim. Só que geralmente as pessoas se reúnem e por meio de tecnologia elas vão criar algum produto novo ou trazer alguma inovação para algum setor. Quando a gente pega numa economia tradicional, numa cidade local aqui como o Três Lagoas, e começa a fomentar novas startups, vai ter um movimento muito interessante de geração de emprego, geração de renda, novas oportunidades.